Oi gente, hoje eu tô indo pra Almarama pra comprar roupa de gestante, porque gente tá treta o negócio As minhas roupas tá muito apertada, calçadinhas eu já estou eliminando da minha vida porque é horrível, horrível E eu tô precisando de roupa e eu notei que eu tô precisando mesmo porque depois que eu comecei a trabalhar Eu vi que as calças que ficavam confortáveis é só leg e eu não gosto de usar só leg, né? Então eu vou atrás de calça e aqui eu vou procurar uns looks aí de gestante e vocês vão comigo acompanhar todo o procedimento Vou comprar, depois vou mostrar, vou experimentar pra mostrar pra vocês, então eu tô super animada Então gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Vou começar pelas blusas, eu comprei essa blusa aqui, primeiro que ficou, tipo assim, ficou bonita no meu corpo, sabe? Eu gostei, barriguinha ficou bonitinha, ela já tá meio maçotada porque eu experimentei E aí vem essa estampa aqui, carpentine e ela é listrada, eu adoro assim roupa listrada A intenção quando eu comprei ela foi fazer par com essa calça aqui, gente Eu comprei uma dessa aqui, é rosa, então achei que ia super ornar, não é conjunto, eu montei o conjunto E ela tem dois bolsos aqui na frente, gente, é incrível essa calça Porque assim, isso aqui é vida, esse elástico aqui é vida pra grávida, a gente não aperta a barriga Você se sente super confortável e esse tecido aqui é aquele geladinho, sabe? Acho que é uma malha, bem geladinho assim, como se você estivesse pelada, assim, é o céu Então eu comprei os dois pra fazer jogo e ficou tipo, eu fiquei muito fofinha Falando das calças que é vida na gestação, comprei mais uma Essa daqui, eu amei essa estampa azul com laranja, assim, muito amor por essa daqui E eu teria comprado mais, gente, se tivesse mais que me servisse, tinha outras lá, só que não me serviu Então as que me serviu eu trouxe e eu amei pelas gustas e a estampa que eu gosto E essa daqui, ela orna até com mais, com outras roupas, né? Então, comprei ela, que é o mesmo material daquela ali E aí pra fazer parzinho com ela, eu comprei essa blusa laranja aqui Com franja! Isso é vida! Fora que ela veste muito bem, como ela é comprida, assim, tá vendo? Ela é comprida E as mangas são bem juntinhas, assim, me deixa mais magra em cima E eu adoro, porque eu tenho uns ovos bem gordos Eu achei que ia ornar essa laranja com essa calça e eu acho que ornou E aí eu aproveitei, assim, que essa calça ia ornar com outras coisas Também comprei essa blusa aqui, ó, que tem o Mickey na estampa E também ornou com essa calça azul, por causa do amarelinho que tem aqui E a branca orna com tudo, né, gente? E essa blusa aqui também, nossa... Gente, o que me conquistou foi o tecido O tecido ser confortável, porque não tem qual é pior que... Fica grudando E por falar em tecido desconfortável, hein, gente? Eu comprei essa blusa aqui Talvez você não achar ela tão linda quanto eu achei Mas o tecido dela, gente... Ai, é geladinha, é uma maria super gostosa Não gruda, deixa você super à vontade E essa aqui eu vou poder usar a gestação inteira Porque ela estica e é super confortável Comprei duas Amei Essa blusa aqui é como se eu estivesse sem roupa E é isso, é maravilhoso Uma grávida Comprei essa daqui, dessas estampas amarelas E essa aqui, nesse tom aqui de espança... Estampa rosa com verde, branco E é minha paixão nessas blusas aqui Então, assim, eu não ranco do couro Tanto que eu tive que desaversar aqui Porque eu tava vestida com uma delas Eu amei, tô apaixonada por essa blusa Tanto pra sair como pra usar em casa É vida E eu quero voltar lá e comprar pelo menos mais duas blusas dessa daqui Lá pro finalzinho da gestação Quando eu tiver maior ainda E de blusa foi isso, gente Eu tava precisando bastante de blusa Minhas blusas estavam me incomodando muito Só no fato de elas ficarem subindo Eu, tipo, ia ficar puxando Eu odeio roupa que eu tenho que fazer isso Então, assim, eu gosto de roupa que eu posso ficar à vontade Tô desaveçando tudo aqui Porque, assim, eu experimentei, usei E não desavecei Eu comprei esse vestido aqui de bolinha Que eu achei, assim, muito fofinho Principalmente com o caimento dele Você pode usar tanto caído nos ombrinhos, assim Ou como, assim Então, tipo, ele tem uma divisão aqui, ó Na parte de baixo do vestido E esse vestido, assim Tanto esse vestido como essas ombras Acredito que eu vou poder usar antes e depois da... Antes Depois da gestação também E esse vestido, ele estica também O tecido dele é muito gostoso O que me conquistou foi o tecido E eu amei estampa e ele ser manga comprida Porque eu tô na vibe de manga comprida, né, gente? Uma misa repelente Pra finalizar, gente Encontrei o vestido lá, assim Achei minha cara Esse vestido preto Pretinho básico E quem não ama o pretinho básico Dá emagrecida Nas banhas Não da barriga Porque a barriga, pra mim, assim, é Mas eu falo as banhas dos braços E, gente Esse vestido que eu achei mais incrível, né Ele deve ser preto Confortado Tecido gostoso É essa manga aqui, ó É aberto Aqui Não sei se tá dando pra ver É totalmente aberto Aqui, ó É aberto E a continuação aqui Olha isso daqui Tipo, a hora que eu vesti assim Eu apaixonei E é o mesmo caso do vermelho Dá pra usar antes Durante a gestação E depois da gestação também Então, toca aqui, mano E eu aproveitei que eu dava lá E vi essa sapatilha muito fofa lá Ela tá suja Porque eu tirei foto com ela também Mas eu achei ela muito fofa Tanto porque, assim, eu tô apaixonada por sapatilha Porque salto alto não é de Deus na gestação Então eu tô evitando mais que eu posso Não me faz falta também E eu amei Ela é super confortável E é muito fofinho E o que dizer Quão confortável e feliz eu fiquei De comprar essas roupas, assim Além de ser super confortável Você fica se sentindo mais linda ainda Então, no período da gestação Toda mulher merecia, gente Um banho de loja Porque é bom demais E eu tô apaixonada pela minha barriga E agora eu posso, assim Me libertar E agora eu posso, assim, eu tô apaixonada pela minha barriga E agora eu posso, assim, eu tô apaixonada pela minha barriga Eu posso, assim, eu tô apaixonada pela minha barriga Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto